gravando aqui para o youtube a câmera que a outra que é mal 3 gravando bom dia boa tarde boa noite nós estamos gravando aqui em perguntas e respostas pro youtube do batalha central sobre a jornada de mc nesse mês aí nós tivemos a jornada de vici um curso mini curso online com 5 vídeos é improvisando do zero ou melhorando pra mim que nem provisa e hoje nós vamos abrir vagas são 50 vagas o primeiro curso online primeiro jornada de missão online seis semanas estudando treinando todos os dias e as inscrições já estão abertas na verdade é só ir lá no consultor de rima.com.br é o seguinte estamos fazendo esse vídeo aqui pra fazer umas perguntas e respostas e depois falar um pouco do curso então vamos vamos para a primeira pergunta são dez perguntas aí comentários 100% rap mano eu quero saber como se usa as 16 barras eu escuto isso o tempo todo mas não sei o que é e nem como fazer tem como ensinar então as 16 barras significa a mesma coisa que 16 linhas 16 versos porque 16 barras que geralmente é o número de linhas ou versos que antecedem o refrão então você faz 16 20 24 barras um refrão 24 barras um refrão ou 16 ou 20 sempre é múltiplos são múltiplos de quatro vamos pensar que na poesia uma estrofe normal tem 4 linhas 4 barras ou 4 versos 4 vezes 4 então pode ser 4 4 8 12 16 mas o comum é 16 barras e não tem segredo é você fazer 16 linhas só que tem uma questão são 16 linhas dentro de 16 compassos da música então a gente fazer 6 barras são 16 versos ou seja 16 linhas escritas em 16 compassos então a por um papo só que é um compasso e achar que eu estava derrotado e são versos os dois juntos uma linha você vai fazer 16 vezes isso ou seja o número que foi múltiplo de 4 20 24 antes do refrão qual a próxima pergunta Felipe Brenner Felipe Brenner fez duas perguntas aqui mas eu vou ler a primeira depois você lê a segunda tá o que você acha do Dudu MC pra mim ele é um dos MC de batalha mais completa do Brasil em quesito de técnica, métrica, flow, conteúdo, referência, musicalidade e etc responde a primeira pergunta é para eu responder essa primeira né se você quiser tá ah eu eu vi algumas batalhas dele acho ele muito bom incrível é mas não tem que falar ele é bom tipo é muito bom é esteticamente a a maneira como ele transforma o que ele tá pensando em arte é muito musical é muito artístico é muito bom é eu estive lá no nacional assim ó eu tô falando tô olhando aqui para baixo eu estive lá no nacional cruzei com ele algumas poucas vezes e ele tava muito cogitado no nacional acho que isso atrapalhou ele ele acabou saindo na primeira fase na batalha contra o acho que foi contra o Neo né contra o Neo eu acho que foi não foi foi contra o Neo mas o Neo tava tipo a noite era meio que dele aquele dia lá ele tava muito bem mas eu acho ele muito bom incrível a outra pergunta dele além disso o que você acha desses MCs pós geração trap que acha que tem um flow bom em batalha sendo que na verdade a verdade é o próprio vídeo que entrega com sonoridade melhor entendeu aí aí eu acho que quando você acha que é bom é porque você não tem boas referências do que é bom assim se você tem boas referências do que é bom você nunca vai se achar bom o suficiente porque você tá sempre descobrindo novas referências do que é bom então se achar bom é o primeiro requisito para parar de melhorar e eu vi uma entrevista do Mano Brown que você queria até achar essa entrevista para pôr aí no meio do vídeo aí que ele fala assim eu tô vendo que os inteligentes são humildes né as pessoas que vem aqui elas falam as coisas com humildade né humildade é sabedoria na verdade a arrogância é humildade né você se achar humilde não é você achar que você não é bom você achar que você não sabe mas é você sempre duvidar do qual você é bom e do como você sabe isso faz com que você continue andando eu falei pô mas os inteligentes são humildes né e o trap a gente tá numa geração assim o trap ele veio ele tem uma história tão profunda quanto o rap na verdade o trap é um subgênero do rap só que nós estamos numa época que as pessoas valorizam a história das coisas e elas não querem saber não de ver elas só querem fazer então acho que os MCs que pensam da forma que ele me perguntou é reflexo disso uma falta de falta de autocrítica falta de curiosidade histórica falta de referência e referências aí quando tem referência são referências para serem referências para serem usadas em batalha não são referências de vida não são referências de estudo são referências meramente para se colocar ali na batalha a gente não tem interesse é tipo ostentar ostentar sabe é isso que eu acho próxima pergunta cachorrinho Lucas é tenho dificuldade de entrar no ritmo às vezes e encaixar no beat qual as formas de treinamento eu poderia aderir acho que a questão do beat encaixar no beat uma coisa que eu entendi esse ano foi um conhecimento novo para mim nesses 3 anos de consultor de rima é que se você for fazer uma rima uma barra como a gente está falando né que é um verso com compasso quadradinha ela vai coincidir com a sílaba tônica da palavra um dois três daniel a sílaba mais forte acaba no quarto tempo então pra começar eu recomendo que as pessoas escrevam exercitem se tem dificuldade com o ritmo acabar a sílaba tônica no quarto tempo que é uma coisa natural 1 2 3 praticar 1 2 3 praticar 1 2 3 pratica você pode fazer isso num beat 1 2 3 prática isso é natural o seu corpo começa a a entender o ritmo próxima pergunta é de uma pessoa de um lugar muito longe que sempre salvou o número ele é de 44 pode me dar dicas de como melhorar meu primo disse que estou desafinado tem um canal aqui que é um cara que ele ensina a cantar que eu já peguei inclusive algumas dicas lá pra cantar pra gravar algumas coisas mais relógicas sacadas do Mauro então a afinação ela está completamente ligada a primeira percepção né você precisa perceber o que é uma voz desafinada fora da tonalidade e o que é uma voz afinada dá uma passeada lá no sacada do Mauro quando a galera me pede dicas de coisa mais relacionada a música eu mando pro dicas do Mauro quando me pede dicas relacionadas a produção eu mando pro academia de beat eu me restrinjo a ficar na parte do flow, da levada, da poesia, da escrita, da musicalidade, da história negra em relação ao hip hop, ao rap e é isso aqui ó esses dois brindes aqui físico esse é físico mesmo pra primeira compra no grupo com desconto e na primeira compra fora do grupo sem desconto é a bibliografia do Nelson Triunfo do sertão hip hop é do Gilberto Shinaga esse brinde é ele que tá dando tá um dos entrevistados do meu conteúdo novo do Construtor de Rima ele é um grande jornalista, um grande escritor cara ele me contou que ele foi uma das ele quase que foi a segunda criança do Brasil a gravar um rap e ele tá escrevendo um terceiro livro agora pra quem não conhece Nelson Triunfo ele é o pai do hip hop no Brasil considerado um dos pais do hip hop do Brasil com uma história assim como os latinos americanos iam pra Nova York e fomentavam o hip hop e a cena lá muitos nordestinos vieram pra São Paulo e fomentaram a cena aqui em São Paulo então assim como a cena hip hop é paulistana em São Paulo mas é uma cena repleta da construção dos nordestinos assim como o hip hop é americano mas é repleto da construção dos latinos também esse aqui ó pra primeira compra no grupo e esse aqui pra primeira compra fora do grupo do curso tá rapaziada e outra coisa além de ser mais barato do que o bônus se o bônus fosse todo físico né o curso pode ser parcelado em 12 vezes mano tá muito boa aí cara a hora que eu escrevi eu até falei não tô fazendo isso não eu tô não tô fazendo isso você não tá fazendo isso mano vale a pena o bagulho vai ser louco, louco, louco tô ansioso quarta-feira a gente começa 8 horas da noite e aí e aí e aí e aí